Eu vou pôr na soça e sopa Que foi o... Que foi o... Que que é que é o... É pôr o bom, pôr o feijão Que trem que é esse, mô? Pôr, eu tenho a culpa se eu sou assim? Você não tem culpa de nada, vai É pepino matou geada Não foi esse geada que matou o pepino Que história que é essa de pepino matou geada? Hã? Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? A japonesa que me ensinou A mãe do seu Luizão A mãe do Luizão Pepino matou geada O pepino matou geada Você gravou já Não foi a geada que matou o pepino Ai meu Deus do céu E eu vou fazer o que que sou assim? Não vou fazer nada Você não muda? Não muda E essas folhonas grossas aí Não é bom pra pôr no feijão? Sério? Que gosto tem? Serve pra qualquer coisa Você já pôs no feijão isso aí? Eu enlouquecei de feijão Ai boa Que história que é essa desse negócio aí? Isso daí não é cacto? Hã? Não é cacto? Cágado Cacto Isso aí é figo da Índia Figo da Índia? É Dá uns figos desse tamanho O que que é figo? Uma fruta Ah é? É E você já comeu o figo daí? Já Daqui não Tá novinha E não cresce mais do que isso Ele atrapalha lá E tem que ficar bem velha pra dar figo Ah vai bastante tempo É vai Mas parece que tem alguns espinhos nela Tem espinhos? É Aí você pega umas folhas daquela lá Esfrega assim no figo Cai tudo no espinho Aí você come Ah é? É docinho vô? O figo da Índia é doce? É docinho É Bom Bom Então aí ele vem cheio de espinho Ah ele vem cheio de espinho também É Aí você pega umas folhas daí do mato aí ó Esfrega nele assim Sai tudo o espinho E aí a gente come O vô O vô Esse figo da Índia É uma fruta da sua infância? É É Na sua época você já comeu esse figo da Índia já? É? Comia bastante? Não Bastante Enjoativo né? Dá uma vez por ano? Dá uma vez por ano Qual época? Ah época não sei Isso aí não dá de jeito nenhum Não Por isso que eu tô falando pra pegar essas folhas na grossa aí e pôr no feijão Ah vô, mas é complicado Serve pra alguma coisa Ai 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 Também não sei que gosto tem Não sabe Isso aí no feijão Será que não é doce daí? Não E você já experimentou fritar? Também não Tem que começar a testar Tá aí ó Você não quer fazer hoje? Não Não De mistura Não, isso é perigoso Por quê? Tem veneno ali? Tem veneno na folha? Ah não sei Nunca comi Então vou Vai, fala o que que é pra fazer Tá começando Tá começando mais um Pó de Cachaça O podcast da internet Pó de Cachaça? Não, peraí E o subaco de cobra Largou pra trás? Não Jamais É o subaco de cobra Com o ombro de aleijado? Subaco de aleijado Subaco de aleijado Um subaco de aleijado sofre Por que sofre? Sofre por causa da muleta A muleta fede ou não? A muleta machuca todo o braço Ah, machuca Então você tem que dar o valor nessas coisas O devido valor, né? Na muleta Ovo Ó, é o seguinte O pessoal ali O pessoal Tá gostando dos seus contos Tá o quê? Gostando das histórias que você traz aqui pra gente Só tem história boa É Vamos supor Como o pé de chumbo, né? O que que tem o pé de chumbo? Conta, conta pessoal O pé de chumbo carcanhar de frigideira Quem que foi o pé de chumbo carcanhar de frigideira? Quem que foi esse ser humano? Ih, tem tanto Tem um monte O rapaz ou a mulher Quando eles fazem coisa errada Eles são pé de chumbo Pé de chumbo carcanhar de frigideira É a canhada de frigideira Você tá sabendo que Sexta-feira entrando no Jairzinho? Não, ó Agora a gente tá falando de outro assunto Agora tá filmando Não vamos falar desse assunto agora É, tá bom É outra coisa Tá bom Vou falar de assalto aqui agora Viu? É o seguinte A internet toda A internet toda Todo mundo Tá com os olhos atentos Pra você Dizem por aí Que você é um ser Iluminado Eu sou o quê? Iluminado Tá bom Que você tem uma luz Muito bonita Muito poçante Poçante E você veio com a missão De trazer luz Pra vida de mais pessoas Isso, eu acredito Você sabe disso? Eu sei, não Eu acredito nessas coisas Você acredita? É Acredito porque A minha consciência Não dá Pra explorar outra pessoa Então é onde que eu tenho A luz do dia Você tem a luz do dia Exatamente E essa luz Ela vem com o propósito De agradar todas as pessoas Isso Perfeitamente É uma luz Muito forte no seu coração Que ilumina a vida de muitas pessoas Muito bom Muito bom, né? Tá todo mundo Amando Poder se conectar Com o seu coração Esse coração bondoso Amoroso É, mas não vai ser pra muito tempo não Por quê? Porque não vai Como assim? Eu não tô me sentindo Então Eu não tô me sentindo Então Se sentindo Há pouco tempo Ah, é mesmo? Eu Você vai me deixar? É Vai se preparando Ah Vai se preparando Porque eu Não vou muito longe não Ó Viu? Mas quem determina isso É Deus Perfeitamente Eu sei Então Ele não dá uma luz pra gente? Dá Se iluminar a cabeça da gente? Ele dá Então Eu tô com a luz acesinha É Vô Você é minha paixão, sabia? Então Mas Acontece o seguinte Que A gente já tá Numa idade avançada E os problemas da gente É sério Eu sei Porque já faz quase 30 anos Que eu tô sofrendo Então A gente dá pra perceber Que nem hoje Então Eu barri aí Sua avó Eu não queria me deixar Mas Ela Deu uma percebida Aí Eu fui Não acabei Não acabei Não sei Vim deitar Aí Então assim Então você fica forçando Mesmo Você quer mesmo Não 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 Eu fico forçando Não Não porque Ó Pera aí Deixa eu te falar Perfeitamente Ela não queria que eu varria Lá na frente Então pera aí Eu já Eu já te falei Eu já te falei Que não é pra você varrer mais Perfeitamente Quando eu chegar Eu vou varrer Já fui avisado Eu vou varrer Por que você continua fazendo essas coisas? Ué Porque eu não aguento Minha natureza Não dá pra isso Não dá pra ver Tudo foi aí E aí E a gente Tá aí Fica parado aí Mas na hora Eu preciso de fazer qualquer coisa Mas na Ó Ó Olha aqui ó Na hora que eu chegar Eu vou varrer Eu sei que você vai Então porque Com a minha parceira Você não dá É gente Quando chega uma idade É complicado Aí Não tá bonitinho? Tá limpinho? Mas eu ia fazer a mesma coisa Eu sei que você vai fazer Que você ia fazer Eu sei Tem que esperar eu chegar Eu ia varrer lá na frente Porque tava feio Se você soubesse que era porra Mas por que você não espera eu chegar? Peraí Mas não me deixaram Não, não Pode largar aí Que aí a moça vai lavar Eu larguei Largou lá e veio aqui Não viram eu fazer Mas não deu pra acabar E pra que? Pra acabar eu tentei aqui Então não pode vô Eu sei que não pode E eu vou fazer o que? Se a minha natureza é essa? Você tem que respeitar Não tem respeito Eu tento ajudar Mas tem hora Ele acorda 5 horas da manhã Entendeu? Acorda 5 horas da manhã Quando vê ele tá subindo em cima do teado E acabou E é por conta dele Ele não vai escutar o que você acha O que você pensa Ó Posso te falar um negócio? Você é o véio mais teimoso Que eu já conheci, viu? Ô teimosinha, hein? E você sabia que o macaco assado Não é ruim de comer? Você já comeu o macaco assado? Eu não Como é que você sabe disso? E nem vou comer Ó Você sabia de uma coisa? Macaco é 17 Perfeitamente Que o macaco é 17 Mas ele assado Não é ruim Não é? Não Ai, meu Deus Os índios comem muito Come? Come Ah, come muito Ovô Se você for Hoje Amanhã Ou depois Eu sou muito grato Por tudo que você fez por mim, tá? E Deus te abençoe Eu sou muito feliz E eu sou muito contente Isso O que eu gosto de ver é isso aí Então Porque sempre Graças a Deus Eu fiz o que eu pude Para as outras pessoas E principalmente Por da família, né? É Então Você fez o seu melhor Então Você já fica sabendo Que se eu fiz tudo isso Porque eu fiquei contente de fazer Porque senão eu não fazia Eu te amo muito Eu sei E uma coisa Que eu já Eu vou te prever, né? Só vai me prever Eu vou te prever Eu vou te prever Porque eu não vou muito longe, não Desreguentar aí Três, quatro, cinco anos Não vai, né? Sabe, vô É Vamos sempre Pedir para Deus Cuidar de tudo Perfeito A gente pede Que Deus, vô Deus é maravilhoso Então Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo A gente pede para Deus Ó Então Olha aqui, ó Viva sempre Feliz Alegre Então Eu também Estou sempre alegre Viva feliz Viva alegre Que a gente tem Uma linda história Para escrever Nesse mundo todo Sabe? A gente tem uma linda história Carmo Fazendo um carinho É Faz em outra pessoa Faz em outra pessoa Dá tchau para o pessoal lá Dá tchau para o pessoal lá Por que? Você está gravando? Estou gravando Estou gravando Ah, é? E gravando o quê? Ah, gravando um pouco Essas conversas mole que nós temos Essas conversas mole Conversas mole é para bom E dormir Isso Dá tchau lá para o pessoal lá Comigo não tem jeito, né? Não tem Ó Ô Aproveita gente Aproveita a oportunidade que é dada Aproveita cada momento E a gente não sabe o dia de amanhã Então a gente tem que aproveitar sempre Aproveitar e curtir cada momento Então E meus amigos Ficam com Deus E que Deus o abençoe vocês E que tudo que seja de bom Cair em cima de vocês Deus te abençoe Falou bonito agora, hein? É Caramba Ó Ô Você está poeta, hein, meu? Belezinha? Hã? Pode finalizar? Pode Já dei Já dei fiel para eles Tchau, já? Tchau, então Com Deus Com Deus, pessoal Tudo de bom aí para vocês Fiquem com Deus, viu?